Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera estou mais uma vez aqui Se você não tiver visto o último vídeo dessa série, dá uma pausa aí no vídeo agora e vai lá ver Eu vou estar deixando aí no card Só que hoje eu não estou jogando Mas tem muita gente que está pedindo para ensinar como que faz para o jogo parar de travar Mas então se vocês gostarem do vídeo, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal Quando sair, eu vou te recomendar outros vídeos aqui do canal, vídeos antigos Compartilhe com seus amigos se você quiser e se você puder Se você não quiser ou você não puder, não tem problema, só de você gostar de assistir é que eu já fico feliz com isso Mas então, vamos para o vídeo A primeira coisa que vai fazer, quando você for entrar no jogo, desliga a internet Porque se não, vai aparecer anúncio E o que acontece, depois que você entrou no jogo, você entra e tudo, né, clica em jogar e tudo Você começa a jogar e você liga a internet de novo Assim o jogo não vai detectar que você está com a internet ligada Você vai desativar as sombras, você vai colocar a resolução da tela no mínimo Não faz diferença E a qualidade da textura tem que deixar o mais baixo possível Por exemplo, eu deixo aqui no LOL, que é a mais baixa Então algumas coisinhas com letreiros ficam embaçadas ou podem ficar Deixa o tipo de renderização desligado No vídeo do metal, você pode deixar ligado sim, não precisa desligar A qualidade da luz, eu só deixo ligada mesmo Porque se não deixar ligado, o farol da picafa fica ruim até falar chega E a grama você deixa desligar também Que é uma coisa que faz uma baita diferença na otimização do jogo Aqui nessa opção, os que tornar distância Você deixa nesse ponto aqui, olha Por causa que é a distância que vai spawnar as coisas Assim, as coisas vão surgindo quando você chegar perto O que você não estiver perto, vai aparecer Então galera, este foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Então, gostaram do vídeo? Deixe o seu like Se inscreve aí no canal Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Basta ele com seus amigos se você quiser e se você puder Se você não quiser ou você não puder, não tem problema Só de você gostar de assistir é que eu já fico feliz com isso Mas então, foi esse o vídeo Até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho